Eu sei que muitas pessoas têm confessado, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou abençoado e parece que nada está acontecendo, porque sem o poder do Espírito Santo, isso são só palavras essas palavras precisam estar afetadas pelo Espírito Santo elas têm que vir da comunhão que você tem com o Espírito Santo e quando o Espírito Santo libera a palavra, agora você tem o poder porque a letra mata, mas o Espírito vivifica